Lázaro Também fiz peças por todo o Brasil Mas em Derela Baiana você sabe como é Uma obra do cinema com um tempero de axé Então bota sua viola na sacola Quebra o pescocinho e rebola Tata, opa e ó, tu tá maluca, sai fora Tira o pé do chão, escute o que o povo diz Lázaro é amado por todo esse país E ainda tira onda, pois é casado com o Taís Muito obrigada! O dedinho, o polegar é mais fino que o bambu Onde tá o dedo médio? Tá enfiado no meu bolso A aranha bonitinha vai subindo pela teia Mas quando ela chega perto, é peludo e muito feia Encontrei Dona Lagarta na casa da borboleta Ela fez o seu casulo dentro da minha roseira O cupido é um pequenino, é um bicho muito bravo Logartixa vacilou e acabou perdendo o rabo O sapo mora na lagoa e se molha toda hora Esse sapo fica sujo, a perereca vai embora Se você está contente, bate palmas pro programa Então joga lá pra cima e faz barulho pra ele Muito obrigada! Eu sempre sonhei ser sua musa inspiradora um dia Você é a mais pura expressão do topicalismo e da tampofagia Achei lindo, mas assim não sei se me xinga ou elogia Você é a mais desprovida de altura do Brasil, do mundo e da Bahia Quero te fazer um pedido, aproveitando que estamos a sós Canta pra mim o meu nome, fazendo aquela frescurinha com a voz Para que eu vou desmaiar Comecei a ovular Viva ma-ta-ta-ta-ta Vira la-ta-ta-ta-ta-ta Qual o segredo que eu preciso conhecer Pra me tornar uma cantora popular Você precisa conservar as coisas simples O céu, o mar e a majestade, o sabiá Precisa sempre estar de volta pro aconchego E relaxar tomando um bom banho de cheiro Quando eu relaxo, solto gases bem agudos Que se propagam através do meu banheiro Você precisa conhecer suas raízes Tempena branca, chavantinho e irmãs Galvão Escute muito Gonzagão e Domingos Pra encontrar a voz que vem do coração Conheço bem a voz que vem do intestino São melodias com odor em mim maior Que coisa linda, isso é um bom começo Mas aconselho comer fibras com giló Muito obrigada a rainha sertaneja E a rainha do forró vou convidar Pra terminar esse programa vem pra cima Fazendo juntas uma salada no ar É!